Finalmente lançou a atualização da melhor addon de anime, a anime universe Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar mostrando tudo que chegou pra vocês E vocês vão estar me ajudando muito, então eu conto com vocês e bora pro vídeo E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon Galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô trazendo aqui a atualização da melhor addon de animes Na minha opinião, que é a anime universe V2.30 Galera, sim mano, eu já fiz várias e várias lives dessa addon E cara, ela é muito incrível, ela é muito da hora, muito perfeita Eu amo jogar essa addon, tipo, eu amo do fundo do meu coração Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like E se não for, se inscreve-se no canal e compartilha pra estar ajudando o canal a chegar a 15 mil até meu aniversário Então vamos parar de rolar e bora pra review Galera, pra quem conhece a addon, sabe muito bem que aqui vocês escolhem algumas coisas, tá ligado? Tipo, do Naruto você escolhe o seu clã, tá ligado? Tá, vou pegar aqui o rio só pra pegar aqui, ó E toma aqui, ó, toma, vem o barulho Mas você consegue pegar, tipo, várias coisas Tipo aqui, ó, menu de escolha, né? Pronto, aqui, ó, tem tipo, vou pegar um monte aqui só pra vocês verem E tem muita coisa, galera, não tem só do Naruto Tem do Nanatsu no Taizai É... tá, só pegando só pra jogar fora Tem a do One Piece, não dá pra pegar A Tycoon Titan, você vira um Arkham, galera Olha aqui, eu virei um Arkham Agora eu vou estar mostrando outras aqui que é de Token Go Você escolhe metade go ou go por completo E também tem Jujutsu no Kaizen Que eu acho que não dá pra pegar, não dá pra pegar Mas rapaziada, chegou, tipo, muita coisa nova nessa addon É sério, tá, tipo, bem da hora Bem da hora, eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês O que chegou de novo O Universe tem muita coisa Você vem com as Lucky Blocks Você vem com 3 Lucky Blocks pra abrir, pra pegar o seu modo Porque, tipo assim, deixa eu só entrar no Survival pra vocês verem, galera Entrando no Survival, você vai ter algumas modas aqui, ó Game Mode S Pronto, entrando aqui no Survival, galera Você pode ver que tem 3 Lucky Que você pega aqui alguns itens, ó Tá dropando ali Certo, dropou E aqui mostra a raridade dos itens Comum, incomum, raro, mega raro Mas enfim, isso não é o mais importante, galera O mais importante é que eu vou estar mostrando aqui pra vocês É sério, essa addon é muito perfeita Porque, olha Sério, olha o tanto de anime que acrescenta nessa addon Tipo, tem muito anime Tem muito, 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 muito anime Chegou novo esse daqui Que eu não sei de qual anime é Moda Demônio Anti-Magia, tá Mas eu não sei qual é Chegou One For All De Boku no Hero Academia Chegou A Fala Amaldiçoada De Jujutsu Kaisen Chegou esse daqui Que eu também não faço ideia de qual anime seja Tá, chegou, mano Muita coisa Tipo, muita, muita, muita coisa Comum Deidate Suprema De Nanatsu no Taizai Manto do Tensengan De Naruto Chegou esses poderes novos Olha o tanto de poder que tem E também chegou roupa nova, galera Eu vou estar mostrando tudo isso aqui pra vocês, beleza Vou mostrar aqui pra vocês Que eu separei algum baú Que eu vou mostrar tudo novo que chegou Como você pode ter vendo Tem 3 baús aqui, galera Aqui tem esses poderes Que eu vou estar tentando mostrar aqui pra vocês Eu não entendo muito bem dos animes Mas eu vou estar tentando aqui mostrar todos pra vocês Primeiramente tem isso daqui Que eu não faço ideia do que faça Ah, eu venho com coração Eu não sei pra que serve esse coração Caraca Tem isso daqui Também não sei de que anime é Não sei o que isso daqui faz Sendo bem sincero Eu não faço ideia Mas deve ser algum poder Como você pode ver Tem 2 desse Eu não sei pra que serve esse coração também É, esse daqui, galera É legal, ó Pega aqui, toma Ah, em breve Ainda não chegou Mas pode crer Toma, esse daqui eu ganho Ó, é alguma coisa da penitência, galera O que é isso daqui É alguma coisa da penitência Mas eu não faço ideia do que seja, mano Ah, que louco Cara, eu acho que é de Jujutsu, mano Não, não é de Jujutsu Não, não é Nossa, tá explodindo tudo Tá Galera, eu não faço o que Não sei o que que seja isso Eu não sei o que anime é também Sendo bem sincero Eu acho que eu perdi todas as rodas Não perdi Tá, é disso daqui É de One Piece, tá ligado Ah, é de One Piece, galera Tá Ah, é de One Piece, galera One Piece Eu não entendo nada de One Piece Porque eu não assisto One Piece Tem esse daqui também Deve ser de One Piece Porque, ó Nossa, morri Tá, é do Luffy, galera Toma aqui, ó É do Luffy Nossa, que da hora, galera Nossa, que da hora, mano Eu não sei se dá dano não Deixa eu ver Tá, vamos ver Dá dano Caraca, dá muito dano, velho Tá, eu vou morrer Sabia que ia morrer Pronto, galera Eu acabei morrendo Mas eu voltei Então chegou, tipo, algumas coisas novas Mano, olha isso Eu vou estar mostrando isso daqui pra vocês Meu Deus do céu Deixa eu estar limpando isso daqui Essa daqui é a fala amaldiçoada, mano Eu ganhei alguma coisa Deixa eu ver Deita Eu não sei pra que serve, galera Eu não sei pra que serve Vamos ver Voa Eita Nossa, galera Eu fiz alguma coisa, velho Eu vou ver se com o Tobirama Nossa, eu vou ver com a Diane aqui Deita Não funciona Mas eu vou Nossa, galera Que top, mano Agora eu vou ver esse negócio aqui Nossa, olha isso, velho Nossa, muito da hora, mano De Jujutsu Esse daqui Eu não sei de qual anime é Anti-magia, tá Mas eu fico um pouco forte Na real, eu fico bem fortinho Agora, galera Esse daqui que eu queria estar mostrando pra vocês, galera Não, eu queria estar mostrando muito Isso daqui pra vocês A One For Uau, galera Tipo, tem aqui a One For All 25% Esse daqui tem a One For All 50% Cadê? Tem a 75% também, galera Tem a 75% Que eu não peguei Mas tem a 75% E eu acho que essa aqui é a 100% Mano Eu acho que ela deve bater de frente Com o Gojo, galera Ela deve bater de frente Com o modo Gojo, tá Mano A One For All Tá muito apelão Tipo, olha isso aqui Mano Ela tá muito Tá, tipo, muito Muito, muito, muito Muito, muito Muito OP, galera Não, é certeza que ela deve estar batendo de frente Com o modo Gojo, galera Tipo, mano Comenta aí Vocês acham que a One For All Deve estar batendo de frente Com o modo Gojo, mano Eu acho que tá, mano Certo Ela tá, tipo, muito OP, galera Tá muito OP Aqui, ó 75% Aqui, ó Aqui, ó Tinha deixado a baú Mas tá muito OP A One For All, galera Tipo, tá muito Tá muito OP E também chegou Essas três roupinhas novas, galera Olha que massa, ó Toma aqui Ó, essa daqui é de Kimetsu no Yaba Galera, certeza É roupinha de Kimetsu no Yaba Tá bem bonito mesmo Essa daqui Eu não sei do que é Mas deve ser É de Kimetsu também Eu acho É de Kimetsu Mas beleza, rapaziada Mano Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Outras coisas que tem aqui na Adam Porque, mano Eu não mostrei muito assim por cima Mas eu quero mostrar umas coisas Que é os Titãs, galera Mano Tem muita coisa, velho Tem muita coisa Eu vou estar mostrando alguns modos De cada anime, galera Eu vou estar mostrando Nossa, olha essa roupa da Akatsuki, galera Olha a roupa da Akatsuki, galera Mano Muito da hora Tá, esse daqui é o Gojo É o modo mais forte desse jogo, tá Então, tipo Muito, 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 muito da hora Esse daqui é o Barion, galera Mano É o modo mais forte de Naruto Esse daqui é de Idade Supremo O modo mais forte de Nanatsu no Taizai Esse é o Titã de ataque do Eren Mano Os Titãs dessa hada é muito lindos, ó Titã Bersacken do Eren Esse daqui é Titã Fêmea Esse daqui é o Titã Colossal Mano O Colossal é muito grande nessa hada Esse daqui é o Titã blindado Tipo, muito, muito lindo Esse daqui é o Titã bestial Bem da hora, galera Eu falei, mano Essa hada não tá muito da hora Tipo, tá muito, tá muito da hora mesmo Tá, eu vou estar mostrando aqui Esse daqui é o modo Arkham do Levi Esse daqui é um negócio, galera Cadê? Que eu tô segurando aqui, né Beleza Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Esse daqui, ó É um bagulho muito da hora Que se eu uso ele vai estar batendo comigo É, mas eu não vou conseguir usar Tá, esse daqui é o modo da Kagune Do Kaneki Toma, bem top E toma O modo mais forte da Adam Acho que ainda é o Instinto Superior Esse daqui não foi o completo Foi o incompleto Pode crer Vou estar pegando o completo, mano Esse daqui é o completo, ó Ah, sua música E esse é o modo mais forte da Adam É sério Você estava achando o One For All forte, velho? Eu acho que o Rinkledon não mata o One Hit Mas se liga Nossa É, o Rinkledon ele tem mais vida Ele é tipo um dos bosses que mais tem vida Mas sério Eu acho que eu devo dar One Hit nisso daqui, velho De verdade Deixa eu ver Toma, é One Hit Tô falando, é One Hit, mano Uh, mano Olha isso Eu tô com dois modos mesclados, galera Isso que é o legal dessa Adam Você consegue mesclar, velho Mano, mesclar Nossa, mesclar é muito da hora E galera, o bom é que dá pra você fazer tudo no seu survival Sério Tudo no seu survival E eu vou estar ensinando aqui pra vocês Alguma coisinha bem legal Deixa eu só estar pegando aqui, ó Game mode aqui rapidão Rapaziada, mano Eu não sei cadê o livrinho Mas tem um livrinho pra você fazer os titãs E galera, olha aqui que legal O mais legal é que tudo na Adam é craftado Tipo, tudo na Adam é craftado A única coisa da Adam que não é craftada É os titãs que você compra com o dinheiro Porque se você matar aqui os vendedores Deixa eu ver se eu acho aqui um vendedor Ele te dá o dinheiro Aí você acumula o seu belly E você vai ter um livrinho pra comprar titã É porque eu acho que eu perdi o meu livrinho de titã E eu não tô achando, galera Mas quando você entrar na Adam Você já vai receber ele E tem uns vendedores que você acha Mano, tem muita coisa nessa Adam Essa Adam é muito incrível É muito incrível E eu tô ansioso demais pra fazer outra live Aqui, ó Tem um vendedor aqui, ó Como você pode estar vendo Aqui, ó Deixa eu pegar e matar ele aqui Olha, deu dinheiro, ó Esse belly aqui, ó Toma aqui e toma aqui, galera Você pode estar vendo Já era Como eu tava com o negócio ali do Tava meio bugado, galera Porque eu tava com o negócio É Eu não consigo sair da água, galera Sabe por quê? Porque eu tô com o negócio do Galera, como eu tô com o negócio do One Piece Eu não tô conseguindo sair da água Então, é sério Se você tiver o modo do One Piece, galera Não vá pra água de jeito algum, galera Sério O modo do One Piece Você não consegue ficar na água Você vai ficar bugado Então, é por isso que eu não recomendo Você usar as coisas do One Piece, beleza? Tipo A Mera Mera A Gomu Gomu Então, eu não recomendo Você tá pegando esses modos, beleza? Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Mas, antes de eu terminar o vídeo Deixa o seu like E, se não for, se inscreve-se no canal Então, se você está me motivando A estar fazendo mais e mais conteúdo E melhorando cada vez mais Desculpa o vídeo de hoje Não ter ficado muito bom Sei lá Eu tô meio doido da cabeça Não tô lembrando das coisas Mas, rapaziada Review dessa adol completa Olha o que lindo, mano Review dessa adol completa Eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Junto com o download Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis Tchau